Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje é o dia da semana que... Sextou, meu povo! Sextou com força, sextou total aqui! E aí, como é que tá? Ô, gente, sexta-feira é o dia, né? Que delícia! É o dia que a gente tem pra poder tirar, pra gente se divertir, descontrair e ser feliz, independente da maneira que você gosta de curtir, né? Feio eu gosto de balada, feio eu gosto de reunir os amigos em casa, bater papo, tomar cerveja e... E assim eu gosto de ser feio, eu gosto de sextar num cinema. Então, vamos lá, gente, mas vamos sextar assim com perfumões, com perfumes maravilhosos e mais marcantes, perfumes mais expansivos, mais explosivos, mais pá, que chegam chegando, perfumes que deixam rastro. Sextou é aquele dia de diversão que você esquece tudo que você fez durante a sua semana toda, eita, que a semana passou, né? Que o que já foi, já foi, não volta mais e agora a gente quer o quê? A gente quer se descontrair. Então, vamos lá, vamos lá, meu povo, para os perfumes maravilhosos que eu selecionei aqui, importados, nacionais e inspirações perfeitos. Eu tenho desde os perfumes mais ousados, né? Mais atrevidos, perfumes mais poderosos, e tem também alguns perfumes que ficam ali no meio termo. Feio, dá para poder usar para ir no cinema, filha? Dá sim. Feio, eu quero perfume para balada. Tem também. Feio, eu quero perfume para poder sentar no barzinho. Temos de tudo. Gosto de reunir os amigos em casa. Vamos lá, vamos ter essas fragrâncias para todos os gostos, todos os bolsos também. Começando por um perfume que eu sou apaixonada. É uma fragrância florental, nacional e autoral que a In The Box nos trouxe. E, gente, ele é muito, muito, muito gostoso. Se chama Sucre Jouto. E que que é isso, meu povo? Ele abre muito frutado, ele vai secando mais ambarado, mais quente, mais aquecido. E é uma fragrância mais marcante, tá? Um perfumão poderoso para você arrasar na sua sexta-feira. Vai lá, filha. Sente daí o que eu sinto daqui. É incrível. Inacom... Gente, que que é isso? Ai, deixa eu sentir. Deixa eu sentir, deixa eu dar o prazer de ficar me deliciando com essa fragrância. Poderoso. Ele é expansivo. É uma fragrância que deixa rastro e é completamente autoral. Não existe nada igual, tá? A Fê mais a In The Box faz perfumes inspirados, mas ela faz também perfumes autorais, que se trata desse daqui, gente. Numa concentração parfum, ok? Matérias-primas de alto nível, alto padrão. Perfume sensacional de se ter na coleção, tá? Eu sou apaixonada pelo Sucre Jouto. Ah, vou deixar o link aqui no box de informações para que vocês conheçam, ok? E o preço, Fê, vale muito a pena pelo que ele nos entrega, gente. É de altíssima qualidade. É luxo, é luxo mesmo, tá? Parabéns, In The Box, porque todos os perfumes autorais eu sou apaixonada. E confesso para vocês, gente, esse Sucre Jouto aqui, ele é sextou de verdade. Agora, bora lá para uma próxima fragrância. Esse dali é um nacional autoral, tá? Não é um perfume inspirado. Fê, eu busco por fragrâncias que sejam mais misteriosas, perfumes mais excêntricos e exóticos. Algo que não seja mais do mesmo. O que eu posso usar, filha, numa sexta-feira de um perfume mais marcante, mais poderoso e que deixa a minha presença? Eita, que você quer deixar o seu cheiro no ar, né? Quer deixar o seu rastro. Eu te entendo, filha. Vai lá e usa o perfume da marca Damarrogani, que se chama Lepine. Olha só, gente, só pelo frasco vocês conseguem identificar que é uma fragrância diferenciada. É um perfumão incrível de se ter, tá? Vamos lá, faz aquele esquema, sente daí que eu sinto daqui. Muito bom, ele abre frutado, azedo ao mesmo tempo, doce. É tudo isso junto e misturado. Fê, eu quero uma resenha completa. Conta pra gente como é o Lepine. Eu já contei, meu povo. Pra você que está daí do outro lado e não assistiu, não é inscrito no canal, pega, se inscreva agora, faça aquela maratona de vídeos pra poder ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da perfumaria. Nacional de importados e de inspirados também. Esse daqui é um nacional de respeito. Marrogani, filha, eu compro com quem, filha? Não tem loja física na minha cidade. Vai lá, procura a minha consultora, a Leidiane, que ela envia Marrogani pra todo o Brasil. E esse é um perfume mais diferentão. Ele é escuro, ele é um pouquinho mais dark, ele é intenso. E ele é bem marcante também, gente. Um perfume que vai na mesma proposta olfativa do Decadence de Marc Jacobs. Perfumão, perfumaço. Eita, maravilhoso. Ele lembra mesmo o Decadence, Fê. Lembra de verdade, tá? Ele vai na mesmíssima proposta olfativa. Quem gosta de um, vai gostar do outro certo, ok? Agora vamos lá para uma próxima fragrância de sexta-feira. Ah, quer continuar com os perfumes diferentes? Deixa eu mostrar um outro nacional aqui pra vocês, que ele faz essa vibe, né? Esse perfume mais dark, um perfume mais noturno, uma fragrância excêntrica, um perfume que é muito rosado. E, gente, tem a madeira do Old, né? Uma das notas olfativas mais caras no mundo da perfumaria. Mais rica e mais cara, mais luxuosa também. Vamos lá, eu estou falando do Elize na versão Sucsis, tá? Um perfume extremamente rosado, amadeirado pelo Old e, gente, resinoso, ai, ambarado, quente também, envolvente, provocante, sensual. Ele traz tudo isso ao mesmo tempo. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Olha, sensacional. Tem gente que fala que eu borrifo e vocês não conseguem ver daí do outro lado, né? Cadê o meu negocinho preto pra poder borrifar e vocês verem, né? Sentirem o poder desse borrifador também. Gente, eu não brinco que eu estou borrifando, não, tá? Quando eu borrifo, eu borrifo de verdade. E, às vezes, até me banho de tanto que sai aqui, de tanta fragrância que sai. Sério mesmo. Deixa eu limpar a minha caixinha, que é onde eu mostro, né, os borrifadores pra vocês. Presta atenção, coisa maravilhosa. Vai lá. Olha ele. Vocês viram o tamanho do jato? Perfeito que sai. E ele é incrível mesmo. É uma fragrância pra quem busca algo mais empoderado de ser. Uma mulher linda, maravilhosa, reluzente. Mas ela é empoderada, ela é determinada, ela é confiante e ela usa esse estilo de fragrância mais excêntrica, mais exótica. Algo que foge do normal, algo que foge do comum, né, gente? Então, tá aí, eles essuxes pra vocês. Fê, o perfume da Natura a gente também pode usar, nesse caso, nessa, no que você está falando, nessa proposta, né? Que se chama o Essencial Oude ou o Essencial Oude Vanilla também. Podem usar, ok? Eu escolhi o Elize Suxes pra falar no vídeo de hoje, porque, dentre todas as três fragrâncias, o Suxes, ele é o mais fácil de me agradar, tá? Mas, se você gosta do Essencial Oude também, da Natura, vai lá, filha, e arrasa. Porque ele é muito excêntrico. Ele é muito fora da casinha. Agora, vamos lá para uma próxima fragrância. Fê, eu gosto de um perfumão que chega chegando, que tem tuberosa, que seja achicletado também, que seja doce. Algo marcante, algo que a gente passa e transfere pra outra pessoa. Esse daqui é muito bom pra isso. Olha, gente, vocês irão encontrar como o nome Intense Vibe lá no site da Vian, certo? E esse perfume aqui se trata da melhor inspiração do perfume Soul Scandal de Jean Paul Gaultier. Pois é, gente. Um perfume que leva a tuberosa, um perfume achicletado, um perfume doce também, abaunilhado, cremoso de fundo, e que deixa presença, deixa rastro por onde você passar. E ele traz uma sensualidade enorme, tá? Enorme de verdade. Ele é muito sexy. Ele é sensualíssimo. Sensualíssimo? Existe essa palavra, gente? Se não existe, vai existir agora. Vai lá. Presta atenção nesse burrifador maravilhoso. Olha, sensacional é ele e o cheiro. Nossa, vou espirrar aqui, gente, de tão forte que ele é, tá? Ele é incrível. É um perfume marcante. Um perfume poderoso. Um perfume expansivo. Deixa muito rastro. E você vai linda, vai maravilhosa. E vai deixando a sua presença, sim, filha. Ah, ou seja, no cinema. Nossa senhora, no cinema vai que você vai sufocar um cadinho as pessoas, né? Mas vai. Vai que vai que é sexta-feira. E sexta-feira a gente pode, né? A gente está autorizada a usar fragrâncias mais poderosas, impactantes e marcantes. Ah, quer sentar no barzinho também? Senta com essa fragrância. Quer ir numa balada? Perfeito pra uma balada. Maravilhoso. É ele. Então, é isso, gente. Inspiração do Soul Scandal. O da Jean-Paul Gaultier. A Vianos trouxe. Com uma maravilha. Perfeição. Vamos lá para uma próxima fragrância de sexto. Ai, esse daqui não pode ficar de fora de jeito nenhum. É um perfume da marca da Primacial, que lá vocês encontram como Infalível. E o nome já fala por si, meu povo. Ele é de fato infalível. Ele não deixa a desejar em nada. Ele fixa pra mais de 10... Pra mais de 10 é brincadeira, né, Fê? Não. Ele fixa pra mais de 12, 13, 14 horas na pele brincando, brincando, brincando. E exala a todo tempo e a todo momento. É uma versão de um... Gente, sim. Vamos lá. Sente daí que eu sinto daqui. É um perfume... Olha. Maravilhoso. Não. Só isso basta, gente. É uma borrifada. Uma borrifada que ele já sufoca. É uma versão de Good Girl mais potente, mais poderoso, mais extravagante, mais expansivo, mais explosivo, mais bombástico, tá? Ele é tudo mais do que o próprio Good Girl, certo? Então, é isso. Ele é muito chamativo. É um perfume pra você que gosta do Good Girl, mas quer algo mais. Tá aqui, filha. O infalível pra você, ok? Lembrando a vocês que a marca da Primacial nos entrega, nos fornece aquela garantia incondicional de 15 dias. Perfumar um permaço poderoso e explosivo é ele, meu povo. Ele não pode faltar numa sexta-feira. De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum mesmo. Ele é bom até mesmo pra você que gosta de usar o Good Girl original. O original, gente, ele é fichinha perto do infalível da Primacial, tá? Ele é mais forte. O da Primacial é mais forte, é mais potente, é mais... Pá! É mais impactante mesmo. Agora, vamos lá para uma próxima fragrância. Um perfume nacional, que eu gostei bastante, tá? Que não é da Natura, não faz parte dessas marcas que nós conhecemos de nacionais. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. É o perfume da Virginia Fonseca. Uma fragrância também noturna e um perfume muito sensual. Um perfume poderoso que também faz tudo bonito. Ele fixa pra mais de 10 horas, ele exala a todo tempo e a todo momento. Fê, ele lembra algum perfume importado famoso? Lembra sim, tá? Ele é o Lanterdi da Givenchy. Uma explosão também de tuberosa, com aquela pera de saída lá no site, né? Da We Pink, não fala dessas notas olfativas. Mas o Lanterdi, gente, ele tem muita pera de saída. Ele é um perfume abaunilhado, ele é quente. Tem fava tonka, né? É um perfume sedutor, envolvente, caliente. Algo assim, mais tcharam, tcharam, né? Então é isso. Só o... Gente, só a tampinha da marca que deixou a desejar, tá? Porque o perfume é maravilhoso mesmo. Ele vale o preço. Até mesmo porque ele tem um desempenho fantástico e você não precisa de muitas borrifadas pra fazer bonito. Apenas quatro borrifadas, você já exala bastante. Então é isso. É só a tampinha, gente, que não prende, ó. Não prende de jeito nenhum, tá? Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Muito bom, muito bom. Nó, sensacional. Lanterdi da Givenchy, na versão de Virginia Fonseca. Eita, gente. Agora vamos lá pra uma próxima fragrância. Também um outro perfume maravilhoso. Inspiração perfeita. A melhor inspiração do perfume, Olympia, na versão Intense. Fê, como é que se pronuncia, Fê? É Olympia ou Olympéa? Gente, o mais certo, o mais correto é pronunciar, né? No espanhol, que se fala Olympéa Intense, ok? Mas assim, perfume é seu, filha. Perfume é seu, você fala como você quiser, ok? É, vamos lá. Melhor inspiração do Intense é o 113 da Tipos. Gente, essa é uma fragrância muito, extremamente explosiva, tá? É um perfume pra quem gosta mesmo de causar. Causar não é causar apenas bobinho, não. É causar impactante mesmo. Ele é demais. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Incrível. O borrifador dele, sensacional. Olha lá. Ele sai uma nuvem, uma neva, uma brisa. Espalha maravilhosamente bem, sem escorrer na pele, né? Hoje eu tô até vestida, gente, com uma roupa mais marcante. Tô extravagante, né? Com esse verde. É o verde quê? Florescente, né? Pois é. Tô nessa versão mais chamativa, iguais os perfumes que eu estou mostrando para o vídeo de sextou, né? Então, esse daqui, nota 10. Similaridade, desempenho. Ele fixa para mais de 10 horas. E também exala todo tempo e a todo momento. Próxima fragrância impactante, maravilhosa. O perfume. Eita, que esse daqui é lindo, gente. Presta atenção. O perfume da Nuanciello. Lá vocês irão encontrar como Pierpivanilla. Que se trata da inspiração do perfume La Belle de Jean Paul Gaultier. Ele também abre com muita pera. Ele tem o vete verde fundo, gente, que faz muita diferença. Um perfume doce. Ele abre bem suculento. Ele é marcante. Ele também traz sensualidade para a mulher. E os homens amam sentir essa fragrância. Eita, aquele cheiro gostoso no cangote, né? Não precisa nem dar um cheiro no cangote, não. Porque de longe, filha, você já vai exalar, tá? Vai lá. Sente daí que eu sinto aqui. Um perfumal de respeito. Maravilhoso. Inspiração nota 10. Gente, incrível mesmo, tá? Para você que quer fazer bonito. Eita, nessa sexta-feira maravilhosa. Vai lá e arrasa com esse aqui. Fê, quero uma inspiração de um perfume mais gourmand. De um perfume que a gente burrifa e dá vontade de comer, filha. Literalmente. Você quer no literalmente ou você quer no comer, assim, só no modo mais figurado? Pessoal que fala mesmo, gente. Aqui eu falo, ó. É no papum, é na lata. Vamos lá. Um perfume que dá vontade de comer. Eita, que você vai passar e a pessoa que vai te sentir, vai sentir o quê? Vai sentir aquela vontade de te comer, não, filha. Vai sentir aquela vontade de te beijar, te amassar, te fazer carinho. E tudo isso. Pois é, sextou também é para isso, né, gente? É o dia que a gente tira para uma noite mais quente. Eita, uma noite a dois. Então, vamos lá, gente. Eu escolhi um perfume da Parfum. Uma inspiração sensacional. Lá vocês irão encontrar como o nome Itálica. Ele se trata, gente, de um perfume inspirado. Olha que linda essa apresentação da Parfum, não é mesmo? Perfeito. E o perfume, gente? E o cheiro dessa fragrância? Sim, a gente borrifa e já sente logo um cheiro de sobremesa, de vontade de comer esse perfume. Beber essa fragrância todinha. Vai lá. Inspiração de qual, Fê? Conta aí para a gente. Gente, ah, eita, bom demais. É do Itálica, da Zerjop, meu povo. Gosta? Você sonha em ter aquela fragrância para a sua coleção? Então, tá aqui. Uma singularidade, nota 10. Desempenho também. Ele passa das 10, 12 horas brincando. Fê, ele lembra cheiro de quê? Você borrifa e vem logo um cheiro delicioso de waifu. Sabor caramelo. Junto com baunilha de fundo, benjoim, aquilo tudo junto e misturado. Só pode dar no quê, gente? Eita, que só pode dar numa noite gostosa. Numa noite prazerosa. Numa noite luxuosa. Eita, que é isso. Então, tá aí. Inspiração nota 10. Lembrando a vocês que não é um perfume bobinho, tá? É um perfume muito marcante. Pá, pá. Tá impactante mesmo. Agora, bora lá de próxima fragrância. Eu tenho aqui em minhas mãos um perfume que é da marca da JA Essence de La Vie. Uma inspiração única também. Só a JA fez. Essa fragrância aqui é especial para as mulheres amantes de perfumes explosivos, invasivos e que grudam, gente. Mas ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. Ele não gruda só no cabelo, na roupa e transfere de pessoa pra pessoa, não. Ele, assim, é muito mesmo. É exagerado, exagerado. Ele é muito forte. Um perfumão. Fê, qual o nome que nós iremos encontrar lá no site da JA? Seduction e Protection, tá? Sedução e Proteção. Gente, perfumaço. Uma inspiração perfeita do perfume Black to Black da marca By Killian. Isso. Amendoado, cremoso, com abertura de cereja na saída. Balsâmico, quente, resinoso. Traz um toque também licoroso. Um perfume especial para ser usado à noite e também no inverno, tá, gente? Porque ele é doce, 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 que traz o dulçor que vem do mel, ok? Temos o mel aqui também, mas não lembrem nada o Scandal, tá? Sempre quando a gente fala de mel, já associamos logo ao Scandal de Jean Pogotier. Não, gente. Não tem nada do Scandal aqui, ok? E é demais. Um perfumão, assim, de arrasar mesmo. Vai lá. Sente daí, filha. Sente, sente, sente que eu sinto, ó. Ó, eu sinto não. Eu até inalo a fragrância. Até tuço, né, gente? Eu não só... Às vezes, gente, eu borrifo a fragrância, eu inalo e fico com gosto aqui, olha. Garrado na minha garganta. Às vezes não. A maioria das vezes acontece isso comigo. E pra poder sair o gosto. Que não sai nem por nada. A gente toma água, aquele gosto tá aqui, gado. Então, esse é um perfume muito poderoso, tá? Muito, assim, envolvente também. Maravilhoso. Black to black é compartilhável. Dá para os homens usarem, as mulheres também. E, gente, mulheres irão amar essa fragrância, né? Mulheres que gostam de ousar. Mulheres atrevidas. Mulheres ousadas. Então, é isso. Vai lá, filha. Vai que esse daqui é o seu perfume, tá? Bora lá de próxima fragrância. Um perfume da Natura que eu gosto pra usar nessas ocasiões, né? É um perfume que também usa noite, floral, frutado, né? Que também chama a atenção. É um da linha Una. Una infinito, meu povo. Delicioso, né? Muita gente compara ele ao Scandal. Ele lembra. Ele segue a mesma proposta olfativa, mas eles não são iguais, tá? A gente tá bem longe de ser perfumes iguais, idênticos. Não. Igual mesmo, vocês irão encontrar nas inspirações. Certo? Esse daqui, ele segue a mesma tendência. Não o mesmo cheiro. Vai lá. Vai lá. Sente daí que eu sinto aqui. Hum. Floral, frutado, marcante. Também abaunilhado de fundo. Também traz resinas. Nossa, e eu sinto aqui, gente, o mesmo cheiro de ameixa com uva que eu sinto lá no perfume do Ilia Secreto. Pois é, a mesma abertura, o mesmo frutado do Ilia Secreto, juntamente com o dulçor que faz, né, lembrar o perfume Scandal. Pois é, então é isso. Uma delícia, uma maravilha. E Natura, vocês sabem com quem comprar, né, chama a Lê do Espaço Agés Cosméticos e sucesso, né, sucesso com a vendedora maravilhosa da Natura e também da Avon. É só chamar a Lê que ela resolve pra você. Agora, vamos lá de próxima fragrância. Eu acho que eu trouxe mais de 10, né, gente? Eu ia fazer um top 10, mas aí eu fui pegando, pegando, pegando. E esse daqui vocês já até viram, né? Vamos lá, já que vocês viram, eu recomendo muito o Laptorri na versão Intense. Uma delícia também, um perfume que é perfeito para um sextou, né, pra essa ocasião maravilhosa, gente. Ai, também com essas mesmas características de perfumes florais, orientais, marcantes, opulentos, né, noturnos, mais impactantes, com mais presença, com mais pegada, com mais sensualidade, sexy. E é isso mesmo que Laptorri Intense é. Uma delícia. Ele deixa sua marca registrada, tá? Agora, vamos lá de próxima fragrância. Um perfume importado, que eu estou amando usar. Gente, ele é diferente de tudo que nós temos na vida. Ele é um perfumão, um perfumaço, que tem um importado com um excelente custo-benefício e que vocês só encontram no site da M Perfumes. Pois é, só a M tem a marca Goshi. Ô, meu povo, é essa lua aqui, essa lua noturna. Perfeito, perfeito pra usar numa sexta-feira, gente. Lá, vocês encontram como o nome Deep Night, ok? Goshi Deep Night. Aqui não está escrito, mas eu já sei o nome de cor, né? Por que eu estou usando essa fragrância por demais? Ela é enlouquecedora e tem, como eu disse pra vocês, tem um ótimo custo-benefício. Um importado, sucesso, vai fazer tudo bonito, né? Com preço de nacional, gente. Porque nacionais estão custando pra mais de 100 reais. Igual o perfume que eu falei pra vocês aqui, o Una, da linha Una, é mais de 100 reais. O perfume Laptorri também mais de 100 reais, né? Então, é isso. Esse daqui, gente, lá no site, vocês encontram por 129. Se eu não me engano, eu paguei isso nessa fragrância deliciosa. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. É incrível. Nó maravilhoso. Ele abre extremamente frutado e ele é dark e ele também é invernal. Ele é uma delícia, gente. Um perfume diferentão. Um perfume pra você usar e fazer a diferença. Esse daqui é, de fato, um perfume que as pessoas ao seu redor vão sentir algo, né, diferente. Eita que essa mulher tá diferente. Um cheiro delicioso, marcante. Só que eu não conheço esse cheiro. Não, é um perfume, né, que não vai nas propostas olfativas dos perfumes mais modinha. É isso mesmo. É isso que você vai causar. Esse impacto de estar usando uma fragrância que foge dos padrões, ok? Então, ele se chama Ghost Deep Night. Fê, mas não temos um segmento olfativo? Quem gosta de um vai gostar do outro? Temos. Sabe qual que ele vai na mesma proposta? Daquele Burberry. A versão do Burberry EDP. Fê, aquele que também sai extremamente frutado, doce, quente de fundo, cremoso, abanilhado. Uma fragrância também deliciosa, gente. Ele vai nessa mesma proposta olfativa do Burberry, ok? Então, tá aí, né, uma sugestão pra você que quer um importado com um excelente custo-benefício. Fê, pra fecharmos esse vídeo de sexta-feira, conta aí pra gente qual hidratante que você sugere para usarmos com todas essas fragrâncias mencionadas, né, no vídeo de hoje. Vamos lá, gente. São todos florais orientais que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Sendo assim, todas essas fragrâncias combinam com um hidratante apenas. Tem algum hidratante de baunilha aí na sua casa? Então, é isso, é isso, tá? Igual esse meu aqui, baunilha real da marca O Boticário. Eu uso, eu uso muito, né, tanto é que o meu já acabou. Eu uso muito porque ele combina com todas essas fragrâncias abaunilhadas, né? Então, é isso. Não precisa ter vários hidratantes pra poder casar com o perfume. Um hidratante de baunilha basta, tá? Não precisa ser também baunilha real da marca O Boticário. Qualquer um de baunilha que você tiver na coleção, vai lá, faça uso dele, faça essa combinação com suas fragrâncias. Então, é isso, meu povo. Uma boa sexta-feira pra vocês, né? Curtam, se divirtam e tudo com moderação, né? Porque tudo que é demais, sobra, minha filha. E aí, não dá bom, aí dá ruim. Sendo assim, independente do que você for fazer, curtam com responsabilidade. Olha só, meu povo. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo grande no coração.